É garibaldi, garibaldi, que eu quero, sim, senhor. É garibaldi, deputado federal. É 15 e 11. É garibaldi, garibaldi, que eu quero, sim, senhor. É garibaldi, deputado federal. É garibaldi, garibaldi, que eu quero, sim, senhor. 40 anos de vida pública não responde a nenhum processo. É rir entre os trilhos, é rir entre o rumo certo. Cara, que rio, garibaldi, você te humilhou o seu desejo. Respeita a sua história, respeita o homem, que o homem tem moral. Agora é garibaldi, 15 e 11. É deputado federal.